Estou muito branco? Será? Hummm... Let it go! Let it go! Let it go! Que honi berri de limo! Hello pessoas, tudo bem com vocês? Meu nome é Jarton Tolley, bem-vindos a mais um vídeo do canal! Galera, vocês notaram que eu tô num cenário diferente? Vocês conhecem esse cenário, né? Eu estou... No fundo do poço! Eu estou na cozinha, galera, cozinha rústica aqui de casa, super medieval! Olha só como essa cozinha é rústica, galera! Ela é muito rústica! Eu acho que eu estou e um calaboto! Enfim, gente, nos cartos! Ai, Antônio, por que você tá na cozinha? Porque eu não para de comer, só esfomear! Eu sei que vocês amam ver eu aqui na cozinha de casa, porque eu só faço merda! Eu boto fogo em tudo, né? Eu faço uma explosão! Então eu decidi cozinhar! Tava eu aqui em casa e eu tava tweetando, né? Vendo o jornal, que é o Twitter! E eu acabei vendo esse bolo maravilhoso! Gente, é o melhor bolo do mundo! Olha esse bolo que lindo! Os traços dele, gente! O acabamento dele! E é isso, gente! E aí, o que eu decidi fazer? Como eu sou aleatória, aqui no canal tem de tudo, todo tipo de conteúdo... Eu decidi fazer esse bolo! Então hoje, o quadro da vez aqui no canal vai ser Cozinhando com o Antônio... Que mer... Fala uma coisa, eu não crie expectativa, tá? Porque eu não sei cozinhar, não sei nem fazer miojo! Estou com o bolo pronto, porque eu também não sei fazer a massa... Sim, galera! Eu vou fazer a danabenda pra gente comer ela! Enfim, o bolo pronto, esse daqui é de aipim, porque eu não achei aquilo no mercado! Eu queria aquele de festa, só a massa... Não achei! Só tinha o de aipim, que é o mais neutro possível! O de aipim, pra quem não sabe, é o bolo de mandioca! Mano, eu juro que é bom, não é ruim, não! Bom, até agora, o que eu sei que eu vou precisar é do bolo... Bolo neutro, tá? De preferência, galera, porque a gente vai deixar ele colorido, com corante! Temos corantes azuis... Temos vermelho, temos preto, temos rosa, temos verde... E no final desse vídeo, eu vou chamar meu pai pra experimentar esse bolo! Porque vocês acham que eu vou comer? Quem vai comer é meu pai! Sem enrolação, bora começar a explodir a cozinha! Deixa eu ver como que faz o bolo, que eu não sei... Receita de carinho! Você precisa de... Uma xícara de chá de leite, duas colheres de estufa de manteiga e três ovos! A receita tá pedindo três ovos, então eu peguei os ovos aqui... Três ovos... A receita tá pedindo leite, então eu peguei leite e manteiga, galera! Peguei a manteiga aqui já! Agora, o que a gente vai fazer? Antes de preparar, observe-se cada tipo de forma... Tipo de assar diferente... Ah, não tem isso não! Enfim, galera, peguei essa forma aqui... Que tem aqui em casa, será que ela serve? Eu acho que essa forma que tem aqui em casa, ela é muito grande! Vai fazer um pandeiro, ó! Bruxa! Essa forma aqui, galera, que tem aqui em casa... Você também pode usar ela como arma, pra bater em alguém! Bolo de preparo! Despeje o conteúdo da embalagem na tigela... Peguei uma tigela... Agora, despeje o conteúdo da embalagem na tigela e coloque a manteiga ou margarina! Eu percebi uma coisa... O bolo da Elza usou chantilly... Não tem chantilly aqui em casa e eu também não sei fazer! Então, o que eu vou fazer? Não vou fazer a receita! Eu vou fazer o bolo normal, sem colocar corante... Porque eu já ia jogar o corante todo azul, mas na verdade não! Vamos separar, vou fazer dois bolos... E aí a gente vai separar a massa... E jogar a chantilly na massa... E aí a gente vai fazer o acabamento! Que horrível! Pensamentos positivos, amigas! Aqui tá pedindo pra mim abrir... Isso aqui, que é a massa do bolo... E colocar na tigela, ó! Que é essa tigela aqui! Abrindo... Caraca, quanto pó! Gente, olha que feio! Mano, deu muito, hein? Olha então! Ó, esse é o pó sem nada... Agora, nisso aqui a gente vai acrescentar... O que a gente vai acrescentar? O negócio tá pronto e não sei fazer! Coloque a margarina, duas colheres de margarina... Tá bom? Duas colheres de manteiga! Será que isso aqui tá bom, gente? E agora você mexe, galera, pra mexer... Mexe a massa... Mano, como que é o nome da vozinha do sítio de pôr com a amarela? Dona Benta, mas não... Enfim, vai mexendo... Então, galera, depois de colocar a manteiga aqui na massa... O que tem que fazer agora, que eu esqueci? Acrescentar os ovos! Agora tem que quebrar os ovos! Será que vai de primeira? Três ovos! Gente, eu acho que compensava eu ter batido no liquidificador... Acrescente aos poucos o leite... Eu vou acrescentar e pinto uma vez, tô nem... E acrescente... Mais um pouco... Gente, vai ficar muito mole, é normal? Gente, será que eu fiz certo? Tá muito mole... Mexe, mexe, mexe com as mãos... Olha, galera, como que tá... Tá muito mole, eu tô achando... Mano, tá estranho isso aqui, velho... Não tá muito... Normal... Eu não sei se é assim que faz... Mas se não for, a gente vai ter que chorar... Eu vou ter que separar agora... Então, gente, depois... Agora eu vou pegar isso aqui e vou colocar um pouquinho da massa em cada um... Porque eu tenho que colocar o corante... Ó, a gente vai precisar de azul e amarelo... Azul... Vai colocando... Nossa, eu tô melecando tudo a xícara, velho... Eu tenho que deixar também um pouco natural, galera... Pra fazer o tom da pele dela... Então eu vou deixar a massa natural também... Sobrou um restante aqui... Que é a massa natural pra fazer a pele dela... Peguei o corante azul aqui... Ai, mano... Por que que eu tô fazendo isso, velho... Mano... Olha, galera, como que tá... Coloquei mais um pouco de corante pra ver se fica mais escuro... Gente, eu quero que fica mais escuro... Não tá ficando... Agora eu preciso de amarelo... Tem amarelo aqui? Eu não sei se tem amarelo... Aqui já tá amarelo isso aqui... Eu vou tacar um pouco de laranja... Ah, não... Ficou muito laranja... Ah, não... Tá clarinhando... Mirei na Elsa, acertei na Anna... Mano, a massa ficou laranja, ó... O cabelo da Elsa... E temos... A roupa da Elsa... Gente, eu tô vendo que vai sair um pouco esse vídeo... Agora, galera, vou untar essa forma aqui... Pro bolo não grudar... Como que untar forma... Você vai pegar um pouco de manteiga... E jogar... Eu vou usar esse paninho aqui... É isso, galera... Vai limpar ou não? Será que isso vai dar certo? A forma tá untada... Eu já coloquei a manteiga... E é isso, galera... Agora... Eu vou untar essa forminha aqui também, galera... Porque eu acho que eu vou fazer o cabelo dela aqui... Eu vou... Vocês devem ver... Vocês devem ver... Aqui é boleiro, gente... Aqui vai dar certo... Enfim, galera... Eu acho que eu vou colocar o bolo todo azul... Né? E aí, depois... Eu aço a cara dela... Eu já separei o natural aqui... Sabe? A cor natural... Pra fazer a pele da... 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 Elsa... E agora eu vou misturar com o azul... Com o restante aqui pra dar mais... Mano, eu vou ficar muito triste... Não ficar do jeito que eu tô pensando... Ó a massa toda azul... Que merda... Sentiram a radiação disso aqui? Agora eu vou despejar a massa azul na forma... Será que vai ser pouca? Gente, eu acho que deu muito pouco... Gente, deu muito pouco, véi... Ah, não foi isso que eu pedi... Mano, deu muito pouquinho... Ficou rasinho... Eu vou despejar o laranja aqui em cima... Pra... Pro cabelo dela, né? Peguei pouco pro vestido... E muito pro cabelo... Ai, gente, o que que tem? Ela é diferenciada... Ela é rapunzela... É isso, gente... Ó, ficou rasinho também... Ficou rasinho também... Mano, eu acho que eu peguei pouca massa... Agora eu vou colocar essas duas formas pra assar... Olha como que fica... Mano, ficou muito rasinho, mas... Aí você coloca aqui no forno... Olha esse, galera... Como que ficou, que merda... Gente, tem problema ficar assim? Eu acho que não tem problema, né? Eu coloquei uma forma em cima da outra... E se explodir... Ah! 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 Nossa, meu amor... Ligar quanto? 180... Vou deixar 60 minutos... Ó, gente, como que tá? Eu deixei assim mesmo... Eu sei que não vai ficar tão bonito quanto o da foto... Porém, eu tô criando um pouco de expectativa... Ai, Antônio, colocou uma touca... Tá com outra camiseta... Então, galera... No meio do vídeo, eu fui tomar banho e me arrumar... Meu Deus, não ficou nada amarelo isso aqui... Gente, tá marrom... Gente, eu acho que deu tudo errado... Que merda... E agora... Gente, eu tô tentando tirar essa parte aqui do bolo... Do cabelo dela... E tá uma pedra... Gente, deu tudo errado... O bolo, ele ficou muito baixo... Eu vou tirar as partes... E eu vou montar a Elza nesse prato... Vou fazer um biscoito... Velho, juro... Calma que vai sair... Gente, não... Tenho certeza que vai dar certo... Velho, eu falei... Eu tinha avisado que não... Não... Sabia fazer bolo... Lindo... Olha, galera... Gente, me desculpa... Ao invés de eu assar isso aqui... Como... Ficou... Horrível... Como... Deu tudo errado... Então, vamos ferrar mais... Tem que ficar redondo, gente... Eu vou usar isso aqui... Porque eu tive uma ideia pro cabelo dela... Eu sei... Eu vou fazer o cabelo dela, gente... De leitinho... Ficou lindo... Ficou lindo, tá? Vocês não querem ninguém criticando a minha Elza... Olha, gente, que lindo... Vocês devem estar olhando isso aqui... Não devem estar entendendo nada... Mas vocês vão entender... Ó, isso aqui é o pescoço... Isso aqui é a cabeça dela... Isso aqui é o vestido... Que ela tá num... Num gelo... Hum... Agora eu vou fazer o cabelo dela... Com leite em pó... Como, Antônio? Vamos pegar uma xícara? Ó, peguei essa xícara aqui... Vou colocar um pouco de leite em pó aqui... Aí você coloca um pouquinho de leite... E mexe, galera... Mexe, mexe, mexe... Ó, vai ficar essa papa aqui, galera... Tá vendo? É leite em pó com leite... Agora, vamos modelar... Dá pra vocês... Vocês pegam um pouco... Tira... Aí vocês colocam... Mano, tá linda... Quem criticar... Ó, quem criticar... É porque tá com impédio... Enfim, gente... Agora eu vou fazer a boca dela... Vou fazer com corante rosa a boca dela... Rosa... Eu vou pegar o azul... Que é o corante azul... Eu vou fazer uma bola... Ó, agora eu vou pegar... Aqui... Para de reentor... Gente, asa, hein... Minha Elsa tá pronta... Tá preparada pro resultado... Porque, mano... É o melhor bolo que vocês vão ver na vida... Não é pra olhar... Tá tampando... Oi, pessoal... Oi, pessoal... É o bolo que eu queria fazer... Tá vendo a foto? Eu conheci ela... Como é o nome dela? Fulose... Você acredita no meu potencial como pai? Sim, sim... Você acredita no meu potencial? Você sabe que eu sou muito bom, né? Com bolo... Acredito... Ficou... Mano, ficou igualzinho? Ficou igualzinho? Nossa, que lindo... Agora você quer comer? Tem nada mesmo... Pai! Gente... Não ficou bonita a minha Elsa... Gente, ficou muito lindo... Olha isso aqui... Ai, qual a sua reação, Antônio? Que eu sei... Só eu sei cozinhar... Só eu sei fazer o melhor bolo... Quem não gosta dos meus bolos... Não compra, galera... Eu tenho uma padaria... Fala dele, mas fala baixo... Olha isso aqui... Muito lindo, velho... Muito... Quem supera isso? Um, dois, três... Ficou bom... Se vocês conseguirem reproduzir a Elsa... Porque eu acho que é bem difícil reproduzir ela... Mais um vídeo aqui pro canal pra vocês... Espero que vocês tenham gostado da receita de hoje... Muito top, entendeu? Digna de Masterchef... E é isso, gente... Um beijo... Até o próximo vídeo... Tchau, gente! Tchau, tchau! Tchau, tchau!